Fala, 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 meus queridos, vou dizer de novo, fala, 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 meus queridos, você vai saber, a partir de agora, quem ganhou e quem perdeu nas eleições de 2024, com análise detalhada, números. E você sabe que dia é hoje? Ah, sabe não, vou já já dizer a você que dia é hoje, aqui no Melhor Programa. Olá, meus queridos, vou começar logo pelo começo. Falar a verdade dói. Falar a verdade você apanha. Falar a verdade machuca. Quando você fala a verdade que mexe com aquilo que alguém não quer ouvir, ou quando você mexe falando a verdade com o político de estimação de alguém, você apanha. Tem sido esta, a tônica, que eu, João Inácio, tenho sofrido nos últimos tempos, apanhado muito nos comentários, principalmente na questão da internet, das redes sociais. Você apanha. E você apanha muito. Nós vamos dizer tudo que for de bom, do prefeito eleito Roberto Filho. Pode ter certeza, tudo que for bom, notícia. Agora, se a notícia for ruim, nós vamos continuar dizendo. Para as pessoas que estão nos atacando, nós vamos respeitar a democracia, respeitar a opinião das pessoas. Agora, só para a gente nivelar a coisa, quando se continuarem com ataques pessoais, aonde denigre a nossa imagem, nós vamos começar a procurar os caminhos da justiça. Estamos abertos ao diálogo, à crítica. Agora, ataques e acusações pessoais, nós não vamos admitir. Vamos começar a frear através da justiça. Estamos abertos, repito, ao diálogo, ao contraditório. Não somos o dono da razão. Erramos. Porém, o respeito tem que ser mútuo. Beleza, gente? Não pensem que vão nos calar. Maneira alguma. Não pensem que vão nos calar. Nós vamos continuar narrando os fatos. Aliás, ei, gente, vem novidade, novidade boa aí, não sei minhas verdades, viu? Nos próximos dias. Aguarde. 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 Vamos nós agora. Eleições 2024. Aliás, dizem logo, você sabe que dia é hoje? Errou. Errou. Com certeza você errou. Hoje é o primeiro dia de 2026. É. Hoje é o primeiro dia de 2026. Como as eleições terminaram ontem, e no calendário eleitoral, meu filho, todo mundo já está. Para 2026 já começou a eleição. Governador, senador, presidente e deputado federal estadual. Começou a eleição. Pode ter certeza disso. Bom, com o término da eleição municipal, dois perdedores esteve nessa eleição. Mas como assim dois perdedores? Em nível nacional, Lula e Bolsonaro saíram perdendo. Uma análise bem rápida. No segundo turno, o PL de Bolsonaro só ganhou em duas capitais. Cuiabá e Aracaju. E perdeu em Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Belém, João Pessoa e Palmas. O PT elegeu uma capital. Em 2020 não tinha eleito nenhuma. Mas numericamente vocês vão entender porque é que o PT, aliás, o Lula, saiu perdendo no final dessa história. Olha só, minha gente, a diferença de prefeituras de 2020 para 2026, 2024, o PL tinha duas, passou para 16, aumentou 14. Isso em cidades acima de duas, de 200 mil habitantes, tá, gente? Cidades que teve segundo turno. O PSD do Caçabe, do Domingos Filho, aqui do Ceará, aliás, Domingos Filho, é o pai da vice-prefeita de Fortaleza. Vocês sabiam disso? Pois é, o homem tem a prefeita de Itauá, o homem tem a prefeita de uma cidade lá vizinho, o homem tem um filho de deputado federal, o homem tem a vice-prefeita de Fortaleza. Aí, PSD tá fortíssimo, viu? Fortíssimo. Pois bem, PSD saiu de 11 para 15. União Brasil, de 12 para 14. O MDB, o MDB, de 17 para 12, foi o único partido, por enquanto, que baixou. O Partido Progressista passou de 8 para 11. O Podemos tinha 8, o republicano tinha 4, foi para 8, e o PT tinha 4 e foi para 6. Repetindo isso em cidades que tem até 200 mil eleitores, tá, gente? Partido que mais elegeu prefeitos no Brasil, primeiro e segundo turnos, primeiro e segundo turnos. Partido que mais elegeu, PSD, 55, de Kassab e Domingos Filho. O PSD elegeu 887 prefeitos. Segundo colocado, MDB, 854. Terceiro, Partido Progressista, 747. Quarto, União Brasil, 584. Quinto, PL, 516. Sexto, Republicano, 435. Sétimo, PSB de bola, 40, com 309 prefeitos. Depois veio o PSDB, com 309. E aí veio o PT, Partido dos Trabalhadores do Lula, com 252. E o PDT, com 151. Por que eu fiz questão de frisar aqui essa questão do PT? Olha, PT, 252, 47 no estado do Ceará. Aliás, 46 no estado do Ceará. Quer dizer, no resto do Brasil inteiro, só 200 prefeitos, praticamente. E praticamente se empatou com o PDT. Apenas 100 prefeitos a mais do que o PDT. Trouxe aqui a questão de frisar o PDT. Por quê? Porque o PDT é o partido da tradeira abaixo, está se acabando. E 105 prefeitos, aliás, 65 prefeitos a menos do que o PSDB, que é outro partido também que vem se acabando aos montes aqui no Brasil. Portanto, tanto o PL como o PT vão ter que se estudar. Ah, mas o PL cresceu muito, teve muitos, teve, teve, teve. Mas, 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 a direita está se fragmentando. Já surge aí, porque até 2022 era Bolsonaro. Depois de Bolsonaro, Bolsonaro. Depois de Bolsonaro, Bolsonaro de novo. Agora, já surge o Marçal, já surge o Tarciso. Quer dizer, então assim, os pontos se fragmentam, se dividem. E nas cidades que o PL foi para o segundo turno, ele levou o Pedro do Nucatis. Quer dizer, ganha no primeiro turno, termina na frente no primeiro turno. Mas, quando junta para o segundo turno, perde a eleição em várias cidades. Aliás, essa questão de juntar e perder a eleição, lembra alguma cidade. Qual será essa cidade? Bom, gente, agora vamos para a Fortaleza. Segundo turno terminou e as pesquisas bateram. As pesquisas bateram. O resultado da eleição em Fortaleza, menino, que eleição que teve a moção, hein? Aí pode-se dizer voto a voto, porque o Tribunal Superior Eleitoral só disse que matematicamente estava eleito o prefeito Evandro Leitão quando tinha 99,6% das urnas apuradas. Ou seja, faltava 0,4% para poder fechar as urnas, foi quando matematicamente chegou a vitória. Pois bem, chegou o dia e o dia se confirmou aí os números das pesquisas que dava sempre essa questão dessa diferença pequena. A diferença, Leitão tirou, Evandro Leitão, atual deputado presidente da Assembleia, tirou 50,38% contra 49,62% do André Fernandes. Diferença, gente, de 0,76%. Vou repetir a diferença. 0,76%, menos de 1% de diferença. 10.838 votos. Isso aí, se você trouxer aqui para Iguatu, tá? É como que a eleição naquele Iguatu tivesse sido decidida com aproximadamente 105 votos de diferença. Vocês terão uma ideia do tamanho da disputa acirrada lá em Fortaleza. Algumas observações. Primeiro, podem esperar. Podem esperar o discurso do pessoal da direita. Ah, mas olha só, menos de 1%, coincidência ou não, é igual a eleição de presidente da república, 1%? Ah, essas urnas são programadas, olha aí as coincidências, a urna é programada. Pode esperar que isso aí vem. A segunda observação que eu quero fazer é o seguinte. Primeiro, Camilo Santana sai fortalecido. Muito fortalecido. Arrega suas mangas, veio para a luta, pode-se dizer foi um vitorioso na eleição. André Fernandes sai vitorioso. Sai também vitorioso, porque disputou ali palma a palma a eleição. Aí você vai e diz, ah, então nesse caso, o André Fernandes é candidato a governo do Estado em 2026, deixando que ele saia o Aldeninho. Ei, Aldeninho, ele não pode, gente. A Constituição Brasileira limita idades para determinados cargos que você disputa na política. E para ser candidato a governador, você tem que ter no mínimo 30 anos de idade. Em 2026, o André Fernandes vai ter apenas 28 anos. Então, descarta-se. E para fechar esse assunto sobre Fortaleza, dizer que se teve um vencedor de um lado, o lado do fogo amigo deu, eu considero, eu considero, sabe? Deu uma ajuda substancial para o Evandro Leitão ganhar a eleição. Quem? Quem? O vereador inspetou o Humberto. Mas que nelada que o Humberto fez há quatro dias das eleições? Primeiro, soltou aquele vídeo. Ah, seu filho da beca! Legal! Pode comprar seu caixão! Não é? Quer dizer, aquele... Eu não consigo destilar o ódio que ele e a maioria do pessoal da direita destila quando fazem os vídeos ou gravam o áudio e fazem os seus pronunciamentos. Mas é isso. Que diga o da... Ah! Você vai, compra o seu caixão! Sabe? Hoje é assim. Ah, veio a tona, depois, não, eu peço desculpas, vocês não entenderam direito, eu queria dizer, era carvão, saiu caixão. Oh! Tadinho, do inocente, do coitado, do espetor Humberto. Esse povo é tão inocente, né? Você confundir, você queria dizer carvão e sair caixão, né? Coitado, coitado. Bom, pediu desculpas, não foi compreendido. Aí, meu irmão seu, pra amanhecer o dia da eleição, o homem pega um porco pelas orelhas, bota debaixo das pernas e grava um vídeo, sabe assim, maltratando animais. Meu filho, causa animal, pelo amor de Deus. Então, assim, foi de uma infelicidade tremenda e isso, com certeza, fortaleceu. Porque os apaixonados acham isso muito lindo. Mas tem muita gente que ainda vota, né, por acreditar em A ou B. E aí, essas pessoas que votam por acreditar, essas pessoas que votam por achar que ele é realmente o melhor, quando se deparou com a cena dessa, com certeza, ou mudou de voto, ou se estava indeciso, não partiu pra votar no candidato André Fernandes, que deve ter dito. Mas esse povo é muito doido, velho. Esse povo é violento demais, né? E aí mudou o voto. Aliás, deixa eu mandar aqui um conselho aqui, um recado pro deputado Agenor Neto. Agenor, já que você perdeu três eleições consecutivas aqui no Iguatu, direto ou indiretamente, faz o seguinte, meu irmãozinho. Na próxima eleição de prefeito, você entra em contato com o pessoal de Fortaleza do PL e pede a eles pra mandar o inspetor Humberto pra Iguatu, pra ele vir fazer campanha do outro lado. Né? Aí bota aí lá, bota aí no outro candidato aí. Tá, aí, quem sabe, né? O inspetor Humberto é... Bom, isso é a relação de Fortaleza. Descendo pra Iguatu, pra gente encerrar, duas notícias chamam a atenção no município de Iguatu. A primeira é que foi divulgada, gente, o empenho para pagamento de banheiros químicos por parte da Prefeitura Municipal de Iguatu. O empenho, em nome da empresa X7E, pago pela Secretaria de Educação do município no valor de R$ 120 mil, R$ 120 mil, vou repetir, para locação de banheiros químicos. Ah, e o que é que isso tem a ver, João? Qual é o problema e tal aqui? Ah, é a Secretaria de Educação. Gente, primeiro, qual foi o evento que houve em 2024 que... Coincidência ou não? 29 de agosto. O que aconteceu dia 29 de agosto? Vocês lembram? Deixa eu ajudar aqui a você, a sua memorezinha. Não, língua, calma, língua. E aí, a língua está assim, a língua está assim, para dizer umas verdades. Mas calma, língua, calma, língua. Deixa eu amarrar essa língua. Ela está doida para dizer umas verdades. Calma, língua. Pois bem, é... Dia 29 de agosto, dia da convenção do PSD aqui no município de Iguatú. Dia da convenção do prefeito, lá vou lançando aí o Rafael Gadeira, que é a data prefeito, lá no Clube Recreativo Iguatúense. João, você vai acusar alguém? Eu não. Estou só trazendo aqui o empenho, né? Tenho o documento para mostrar para vocês. E a coincidência. Polícia Federal, Ministério Público, Escambal, vereadores, o papel é de vocês. Está certo, gente? O papel é de vocês. Para encerrar agora sim, definitivamente para encerrar. Na última quarta-feira, o prefeito eleito de Iguatú, Roberto Costa Filho, fez uma reunião com os vereadores eleitos de Iguatú. Ele convidou a todos. Aliás, esse ano tem sido o Antônio, que eu estava assistindo os discursos dos prefeitos eleitos, todos eles dizem, eu vou ser o prefeito de todos. Que bom, né, gente? Não vai ter prefeito aí para disputar. Não tem negócio de aniversário. Você não votou em mim, mas não tem problema não. Então, assim, não sei se o Roberto já disse que ia ser prefeito de todos. Se ele tiver dito, Roberto, estou aqui para fazer uma entrevista com você. Mais uma vez, lhe convidar. Já lhe convidei, repito, pelo WhatsApp. Até hoje eu tenho calado com resposta, mas estou aqui para fazer entrevista, a gente falar sobre transição, sobre o futuro do governo e daí vai daí por diante. Bom, e Roberto Filho, Roberto Costa Filho, fez uma reunião com os vereadores. Convidou todos, segundo ele, convidou todos os 17 vereadores eleitos para o município de Iguatú. Compareceram nove. O seu vereador, o Willem Zalencar, os dois vereadores que foram eleitos do lado do deputado Marcos Sobreira e os demais vereadores que foram eleitos pelo lado do vereador Ednaldo Lavô. Não compareceram os seis vereadores que foram eleitos pelo deputado Agendor Neto, que foram eleitos ligados ao deputado Agendor Neto. Nenhum dos seis compareceu. e dois vereadores ligados ao prefeito Ednaldo Lavô, a Sheila, a Sheila e o Hugo Lavô. Esses oito aí não compareceram, seis do agendor, dois do Ednaldo, os demais nove compareceram. O prefeito disse que é uma reunião apenas para bater papo, apenas para conversar e tal, mas todo mundo sabe que aí já começa a lanterna ligada, luz amarela ligada para a eleição da Câmara de Vereadores de Iguatú. Será que o prefeito Roberto Costa Filho teria esses nove vereadores para já votar? Fala, deve ser que tenha. Agora, o X da questão é, quem seria o nome? E aí, Ednaldo já começou a perder força? Ei, Ednaldo, é fácil de perder força, né? Vocês lembram quando o Ronald assumiu a prefeitura? Na hora que ele disse, menino, eu estou brigado com o Ednaldo. Os amigos dele desapareceram. Desapareceram. Porém, quando o Ednaldo voltou à prefeitura, os amigos voltaram todos. Então, assim, Roberto Filho foi eleito. É aquela velha história de rei morto, rei posto, sei lá, rei posto, rei morto? Será? Porque os vereadores eleito pelo Ednaldo estavam lá no almoço, conversando com o Roberto Filho. Sua cabeça quem vai fazer a leitura. Ah, sobre as pessoas que criticam, que batem, que esculacham, esse apresentador, tinha um, no tempo da eleição, quando nós fazíamos as postagens, e eu vou perguntar aqui a vocês, qual a postagem que nós fizemos? Qual o comentário que nós fizemos que foi mentira? Podem dizer. Então, assim, as postagens que nós fazíamos lá na época da eleição, tinha um que batia nesse apresentador sem pena, mas ele botava era para esculachar. Interessante. Nós fomos pesquisar, nós fomos olhar, ele está agora na equipe de transição. Normal. Nada, 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 nada. Só que essa pessoa, nós descobrimos, que ele estava trabalhando, ele é de uma família razoavelmente bem no Iguatu, e estava trabalhando, nos últimos tempos, de motorista de aplicativo, lá em Fortaleza. Eita. Seria essa? Seria esse? O motivo do ódio? Para destilar o veneno e a pacadaria em cima desse apresentador? Isso não muda nada conosco. Vamos continuar narrando e trazendo todos os fatos para vocês. E, ó, vem novidade. Aguarde, porque vem novidade. Eu sei minhas verdades. Vai, ó, vai a partir dos próximos dias. Podem esperar, porque vai dar uma papocada, vai dar uma guinada, ó. Vai ser mais do que os foguetes do Elon Musk. Podem esperar. Gostaram do programa? Se gostou, comenta, compartilha, curte. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Nós queremos chegar a 5.500 até o final desse ano. Temos hoje, no dia que estamos gravando esse vídeo, 5.220. A meta, 5.500 até o final do ano. Então, se inscreve. Manda para os seus amigos, para os seus companheiros, porque será o maior canal do Nordeste. Muito em breve, um dos maiores do Brasil. Um abraço para todos. Tchau.